A Clínica Meid Angola é uma instituição de saúde vocacionada a oferecer serviços médicos especializados à população angolana com atendimento humanizado. Ela tem como objetivo ouvir, compreender, diagnosticar, esclarecer, direcionar, examinar, realizar check-up e cuidar do homem, não obstante o valor acessível cobrado na realização das consultas, exames e check-up em geral. A Clínica Meid Angola tem como serviços a prestar os seguintes, medicina interna, pediatria, genocologia e obstetrícia, bloco operatório, sala de parto, neonatologia, cirurgia geral e pediatria, análise clínica, ecografia, urologia e protologia, clínica geral, cuidados intensivos e serviços de internamento. Clínica Meid Angola Vale a referir que fazem parte do corpo clínico vários médicos estrangeiros nas diversas especialidades, com um potencial e nível de alto conhecimento da mesma. A Clínica Meid Angola está situada em Viana, bairro 500 Casa, rua número 3, edifício 932. Muito obrigado.